É a hora da gente curtir música, e música boa, música de qualidade. Olha, o nosso convidado é fantástico, ele tem uma voz realmente maravilhosa, começou a interpretar aos 11 anos de idade, com 16 anos ele já fez o primeiro show profissional e teve seu talento reconhecido internacionalmente com indicação ao Grammy Latino. Ele também participou do programa The Voice Brasil, foi o vice-campeão, e tá aqui com a gente, já cantou um pouquinho, já me encantou, Ayrton Montarroio. Maravilhoso você, muito obrigada por estar aqui, e você está acompanhado do? Do Edmilson. Edmilson, seja muito bem-vindo também. Gente, é impressionante essa voz, esse talento, e eu penso que também é assim, a forma precoce que você entrou nesse cenário, né? Você começou com 11 anos. É, eu comecei a cantar com 11 anos levado pela minha tia, né? Minha tia é mais maluca do que eu, porque eu sei acreditar nos sonhos assim, tão desesperado de uma criança de 11 anos, eu queria cantar de qualquer forma. E ela me levava para alguns eventos, saraus, serestas, assim, me botava para cantar lá. Comecei assim. Coisa mais linda, mas você já cantava em casa, ela já sabia que você tinha voz linda. Cantava em casa. Eu era uma criança meio inquieta, assim, então um dia ela me perguntou o que é que você gosta de fazer para poder liberar essa coisa toda. Aí eu disse, ah, não sei, eu não gosto de fazer nada. Ela disse, mas como não? Você canta tão bonito, eu vou levar você para cantar. Aí me levou. É a primeira vez que eu fui cantar, cantei Caminhemos, de Elivelto Martins. E de onde veio esse gosto tão sofisticado e maduro? Eu ouvia já em casa, eu sempre fui muito fã de Dalva de Oliveira, sempre fui muito fã de Evinha. Eram os discos que eu tinha em casa para ouvir. Apesar da minha família não ouvir muito música, mas eu mesmo colocava, eu aprendia a mexer lá no aparelho. Os discos eram seus, Ayrton? É, eram meus. Assim, eu me apropriei deles, né? Na verdade, eram da minha avó, mas minha avó não ouvia mais. Assim, ela trabalhou em gravadora muito tempo com a queda do vinil. Ela ficou meio chateada com música, assim, com coisa, ficou meio traumatizada, né? Por já ter essa experiência, essa vivência na gravadora. E aí eu descobri que tinha numa gaveta dela escondido alguns CDs, pouquíssimos. E eram esses CDs que eu fui ouvindo até muito tempo, assim. Você é de onde? Você tem um sotaque diferente. Você é de Recife. É, você é de Recife. Oh, terra boa, maravilhosa. Gostoso, é. Muito, muito bom. E hoje você mora em São Paulo ou Rio? Moro em São Paulo, vai fazer três anos, já, já. Moro aqui em São Paulo. Agora, aos 16, você fez o seu primeiro show, né? É. E depois o reconhecimento no Grammy. Como é que foi isso pra você? Eu comecei também com 16 anos, já em teatro, né? Essa minha tia, Maluquete, da Vida Maravilhosa, alugou dois dias de teatro. A gente não sabia nem como é que fazia direito pra todo o procedimento de como se faz um show em teatro. A gente não sabia, a gente foi aprendendo fazendo isso. Ao mesmo tempo que eu tava fazendo esse show, eu fui convidado pra cantar no especial 100 anos de Gonzagão, o produtor Tiago Marcos Luiz me convidou. Ele, na época, trabalhava na Lua Music, que era uma gravadora aqui de São Paulo. E eu vim aqui pra São Paulo acompanhando a minha tia, porque eu era menor de idade, não podia vir sozinho. Gravei nesse projeto. Depois, um tempo depois, eu acho que um ano e alguma coisa depois, eu gravo no segundo projeto, que é esse que foi indicado ao Grammy, que é o 100 anos de Elivelto Martins, né? E que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer grandes cantores e conviver um pouco com eles, como o Calbi, como o Emílio Santiago, que depois veio a se tornar meu amigo até o final da vida. Então, assim, eu tive algumas oportunidades. Eu acho que uma carreira se faz muito de estudo, de perseverança, mas tem um quesinho de sorte também, que é inegável, que existe. Olha, eu até acho, mas acho que no seu caso tenha puro talento. Porque, assim, eu não sei se você já ficou perplexo diante de você mesmo, mas eu tô. Porque com 11 anos de idade, você já cantava, com 16 anos já fazendo sucesso. Quer dizer, quando muita gente nem parou pra prestar atenção no dom e no talento que recebeu. É, eu acho que cantar pra mim sempre foi algo muito natural e sempre teve muito presente na minha vida desde muito cedo. Então, eu não tinha opção. Eu me lembro que no ensino médio, enquanto tava todo mundo ali, ninguém sabia se ia ser advogado, médico, engenheiro, ou três coisas completamente diferentes entre si, eu já tinha certeza que eu ia viver pra música ali. Eu achava esquisito as pessoas não saberem, né? Porque a vocação é um negócio muito forte, muito sério, né? Quando você tem esse chamado, eu acho que desde muito novo você recebe isso da natureza, das coisas. E você tem que ter a capacidade de entender esse chamado, essa vocação. Algumas pessoas são dobradas pela coisa toda da sociedade, que dobra ela, né? Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não tem prestígio. Tem esse lado, mas acho que você falou uma palavrinha mágica. Eu penso que a gente tem muitos dons e talentos, muitos dons e talentos, mas vocação é uma coisa que alguns já vêm, né? Vocacionados. E outros não, tem dons e talentos, mas ainda não acharam sua vocação. Sabe administrar. Mas você veio vocacionado pra fazer música. A gente tá falando muito, porque eu já ouvi o Ailton cantando, acho que você deve ter acompanhado bastante do trabalho dele, mas você vai ouvir agora um pouquinho. Olha que voz, que maravilhoso. O que você canta pra gente? Vamos cantar De Pé na Estrada, que é uma música da Ilana Queiroga e do Yuri Queiroga, dois irmãos entre si e amigos queridos meus. Olhei pra cima, de pé na estrada, eu dou a vida, é tudo ou nada. Se é pra sempre minha bandeira, minha bandeira, minha família, eu dou a vida, é tudo ou nada. Se é pra sempre minha bandeira, minha família, eu dou a vida. Pra lá de tudo que eu já senti, de tudo que me fez chegar até aqui. Meu rio já correu tanto tentando encontrar o mar, às vezes nado contra a minha correnteza. Pra lá de tudo que eu já senti, de tudo que me fez chegar até aqui. Meu rio já correu tanto tentando encontrar o mar, às vezes sigo a favor da correnteza. Olhei pra cima, de pé na estrada, eu dou a vida, é tudo ou nada. Eu dou a vida, é tudo ou nada. Eu dou a vida, é tudo ou nada. Que bom! Que bom! Obrigada! Você tava cantando e eu até fiquei emocionada e pensei, meu Deus do céu, um dia eu vou falar assim... Eu já entrevistei o Aís, as pessoas vão falar, duvido! Não é? Imagina! Eu vejo um caminho, mas de tanto reconhecimento... Porque o que você já teve até agora é muito pouco. Você vai ter muito mais. Muito obrigado! Nossa, eu juro que eu tô emocionada do seu lado. Muito obrigado! Que lindo o seu trabalho, que linda a sua voz, sua interpretação. É assim, a música tomou conta desse lugar assim, né? Que bom! A gente... Eu acho que... Eu falo por mim, falo por Edmilson, a gente é muito empenhado nisso que a gente faz. Eu acho que isso que você sente é o amor que a gente emprega na coisa. Qualquer pessoa que trabalha com qualquer amor... Eu posso perguntar quantos anos você tem? Tenho 23. Fiquei super curiosa. Você é muito maduro, você já nasceu assim? Eu nasci... Eu tive um problema. Não é legal ser maduro muito jovem, não. A gente perde muita oportunidade de ser criança, de ter uma vida normal. Eu não tive isso assim. Desde muito cedo eu trabalho. Desde 11 anos eu já ganho dinheiro, já ajudava em casa. E a vida me colocou nesse lugar em que eu tenho muito dever. Eu tenho muitas obrigações e muita responsabilidade comigo e com as pessoas que me acompanham diariamente. E também com as pessoas que trabalham comigo. Então, assim, é bom por um lado, a gente perde de outro. Mas a vida é essa balança louca que a gente tem que saber onde vai colocar os pesinhos, né? Eu ia te falar isso. Tem, claro, esse peso de, de repente, ter perdido um pouco da infância, mas deve ser tão gratificante. Você já tá com o seu caminho, já ter sua vocação tendo definida. E já tá levando essa emoção que você trouxe aqui pra mim pra tantos milhares de pessoas. É, eu fico feliz. Eu quando saio na rua, que as pessoas me param, vêm conversar comigo, pedem pra tirar foto. É, é, ontem eu ouvi uma coisa, alguém falou assim pra mim, você lembra quando você desejava ter o que você tem hoje? Achei isso muito bonito, porque realmente às vezes a gente esquece, né? E ontem eu parei pra pensar e disse, puxa, hoje moro em São Paulo, tenho minha casa em São Paulo, muito novo, meu sonho era vir morar aqui, né? Porque eu achava que aqui era a terra da oportunidade, da coisa acontecendo. Os meus amigos, as coisas que eu conquisto, assim, que estão em fase muito inicial, eu tenho toda a percepção disso, toda a clareza com isso. Mas é gratificante, eu vivo fazendo só o que eu gosto, consigo pagar todas as minhas contas com isso. Então, que máximo, que você nunca se perca dessa sensação linda de realização, né? Porque você é um gênio. O que você cantar pra gente agora? Ah, vamos cantar agora o Açaí, do Djavan. É uma música lindíssima, que o Djavan trabalha com essa composição de imagem, assim, muita gente diz, essa música não tem o menor sentido. Muito pelo contrário, eu acho que essa composição que ele faz entre as coisas que ele diz nos versos é bem interessante, é importante quanto música e quanto forma, é muito bom, né? Eu amo Açaí, amo Djavan, mas eu já tenho certeza que eu vou ficar apaixonada com a tua interpretação. Vamos lá. Solidão, de manhã, poeira tomando assento, Raja da de vento, som de assombração. Coração, sangrando toda palavra sã. A paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, irá de tubarão, ilusão. O sol brilha por si. Açaí, guardião, zoom de besouro, imã, branca é a tês da manhã. Açaí, guardião, zoom de besouro, imã, branca é a tês da manhã. Açaí, guardião, zoom de besouro, imã, branca é a tês da manhã. O sol brilha por se. Açaí, guardião, zoom de besouro, imã, branca é a tê-la. Raja da manhã, branca é a tê-la. Vão ser a tê-la. O sol brilha por se. Muito bom. Obrigado. Muito, muito obrigado. Quando você canta a música de um compositor como Djavan e ele ouve, você já teve essa experiência? Com essa música. Essa música para ser liberada, as composições do Djavan, uma orientação de escritório, vou falar orientação, na verdade é um eufemismo para uma obrigação do escritório, é que ele ouça antes de liberar a música. Então, quando nós gravamos nesse disco, o escritório mandou um e-mail para o meu produtor e disse, olha, a gente precisa da gravação que o Djavan quer ouvir para ver se libera ou não. Ou seja, ele ouviu e liberou. Não sei se ele quer dizer se ele gostou ou se pelo menos ele achou razoável para ser liberado. Ele não te deu um feedback? Não, não cheguei a falar com ele, mas vou ter a oportunidade de encontrá-lo a qualquer momento. A gente vive tão imerso nessa época, a gente sempre encontra todo mundo. Eu acho que deve estar boquiaberto até agora, deve estar enxugando as lágrimas. Essa música é boníssima, Djavan é um grande compositor brasileiro, é um patrimônio do Brasil, a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda tem esses patrimônios entre nós, né? Chico Buarque, Djavan, Caetano, Gil, são grandes compositores e ontem a gente sofreu com a partida da Bibi Ferreira. Esse pessoal, graças a Deus, é bem mais novo, tomara que vai durar muito mais tempo, se Deus quiser, né? Então você compõe? Não, não componho. Todo o meu estudo é focado em interpretação, em pesquisa das canções. Apesar de estudar a composição, eu estudo só por curiosidade. Faço estudo de harmonia, tenho um grupo de estudo sobre isso também, mas não componho literalmente. Não, mas não precisa não. Vai nessa linha que está muito bom. Tem algum estilo musical que você não imagina que cantaria nunca, de forma alguma? Olha, eu não gosto de cantar música ruim. Eu gosto de cantar as músicas bonitas, as bonitas eu canto todas. É muito louco, porque eu venho de Recife, Recife é um lugar que tem uma multiplicidade nos seus ritmos, nos seus gêneros. A gente tem o Caboclin, um pouco mais na Zona da Mata, o Maracatu Rural, a gente tem a Ciranda de Lia, aquela coisa linda. A gente tem o Frevo, né, de Nelson Ferreira, de Capiba. A gente tem também uma cena super nova, que é o Brega de Recife, o Brega Funk de Recife, que eu também acho genial, acho muito bonito. Sério? O que tem de Brega Funk de Recife? Nossa, tem uma coisa linda, que chama Arrancar do Meu Diário, que eu adoro, que eu queria cantar. Vou arrancar do meu diário, as cartas que escrevi, falando de você, vou esquecer a sua, vou arrancar as suas fotos, pra não lembrar, pra te esquecer. Eu vou tirar você de mim, ou das suas cartas de amor, eu vou dar o fim. Se acabou, pra que guardar, lembranças suas que me fazem chorar, decidi tirar você da minha vida, não tem volta pra valer, estou decidida. Isso é um Brega de Recife, que você toma. Eu tô aqui batendo o maior papo com Ayrton Montarroios, ele tá contando um pouquinho da história dele, e aí eu quero falar desse CD, O Mergulho no Nada. O Mergulho no Nada. Que tá lindo, por sinal, né? Obrigado. Essa capa é uma capa bem minimalista, meio experimental, assim, é um artista visual chamado Raul Luna, muito amigo meu que fez, que concebeu. A gente tem um texto do Exíldo na capa, dentro, tem um disco aí. E esse repertório? Esse repertório é um repertório de canção popular, né? A canção, quanto gênero, é uma coisa que tá meio se dispersando, tá meio que se acabando. Ela brilhou ali nos anos 60, 70, teve anos 50, aquele auge maravilhoso. De repente a gente vai desembocando pra outros gêneros e essa coisa da canção vai sendo esquecida. E esse disco realmente é um disco de pesquisa, um disco de mostragem dessas canções populares, né? Essa música da Ilana que eu cantei, a Ilana tem 30 anos de idade, né? E em compensação, essa música do Djavan tem muito mais algum tempo. A gente canta música do Dorival Caymmi, como Saudade Matadeira, mas também cantamos Lirinha, Júnior Barreto. Eu procuro fazer, mostrar nos pontos em que a canção ainda existe e ressaltá-los, né? Então, esse mergulho no nada é exatamente isso. O título pode até parecer meio irônico quando você olha por esse sentido, né? Mas esse mergulho também nessa calmaria, nesse momento de pausa. Eu acho que o Brasil tá tão acostumado agora com a brutalidade como método de fala, né? As pessoas, tudo é tão duro, a realidade tem sido tão dura. A gente vê esse começo de ano já tem sido tão pesado. Que eu acho que esse tempo, esse mergulho no nada, essa pausa, esse descanso, esse remanso, é muito necessário e muito importante também. Muito bem. Deixa eu passar a agenda de Choso aí, porque eu quero terminar com música, né? Ele, no dia 15 de fevereiro, tá no Sesc, ele é 24 de maio, às 9 da noite. Já amanhã, já é dia 15, né? É amanhã. Olha como tá voando esse tempo. É o que eu diga. Pois é, mas ele não para. Daí, se você segui-lo lá no Ayrton Montarroios no Face, no Instagram, você fica por dentro da agenda também. E se ligar no 1199660 0581, você leva o Ayrton pra cantar aí pra sua turma fazer shows lindíssimos. Bom, a gente vai encerrar com música. Então já me despeço aqui de você que tá aí em casa, te desejo uma tarde linda. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Aproveita a vida enquanto a vida faça aquilo que você tem de melhor, dê de si e viva mais feliz, tá bom? Vamos de... Brigas Nunca Mais. Ah, tá ótimo. Uma música do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Vamos curtir, gente. Ótima tarde. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas pazes, mas Que é bom para fazer as pazes, mas Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas Nunca Mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou